Ontem um homem de 37 anos foi preso em Marabá, acusado de estuprar a própria filha. Hoje a vítima é maior de idade, mas quando os abusos começaram, ela ainda tinha apenas 14 anos. Diante disso, nós viemos até aqui na sede do Propaz, onde funciona a Delegacia de Atendimento à Mulher, e conversamos com a titulada, essa especializada, e ela nos informou que o flagrante foi convertido em prisão preventiva e que por conta disso o acusado já está à disposição do sistema penal. Delegada Yasmin Farias explicou que por mais chocante que possa parecer, esse tipo de crime ocorre com certa frequência. Geralmente são meninas as vítimas e sempre é cometido, na maioria dos casos, por pessoas próximas à vítima. Então geralmente é o pai, o padrasto, os agressores tendem a ser do sexo masculino e próximos à vítima. Então o avô, o tio, o pai, o padrasto, todo nesse ano. A delegada explica como as vítimas e também as pessoas à sua volta devem proceder para tentar encontrar sinais de abusos. As vítimas são ameaçadas pelo agressor de não fala, senão eu vou matar alguém da sua família, ou então você vai destruir a família inteira e a vítima fica intimidada com aquela situação e não fala. Então é importante a família, a mãe ou uma avó, ficar atenta aos sinais. Então geralmente a vítima fica mais tímida, fica mais reclusa, ela não fala, vai mal na escola muitas vezes. Então todos esses sinais são importantes que a família fique atenta para poder conversar com a vítima. Yasmin Farias deixa claro que é importante que a vítima denuncie e se imuna do máximo de provas possíveis. E o principal, é preciso perder o medo, como aconteceu nesse caso de ontem. Ela tinha muito medo de vir na delegacia e ninguém acreditar nela, da família mesmo não acreditar nela. E é muito importante vir a denunciar esses casos, porque mesmo as pessoas não acreditando, a delegacia vai acreditar. E é importante juntar provas também, por exemplo, nesse caso ela veio com algumas provas e é importante reunir essas provas para a delegacia também ter com o que trabalhar, né? Então, por exemplo, um sêmen dentro da roupa íntima ou então em alguma roupa, testemunhas que você tenha contado, talvez uma amiga, uma mãe, um parente, que você, às vezes a vítima não conta para alguém próximo, mas conta para uma amiga, para uma tia. Então, também subsidia mais o caso, né?